Música Superior Tribunal de Justiça decide que suposto líder da facção Família do Norte, condenado a 28 anos, segue preso enquanto aguarda julgamento de apelação. O homem apontado como um dos líderes da facção criminosa Família do Norte é acusado de integrar organização criminosa, financiar o tráfico de drogas e promover lavagem de capitais. A prisão foi determinada no âmbito da Operação La Muralha, deflagrada para investigar o tráfico internacional de drogas na fronteira da Amazônia. Segundo o Ministério Público Federal, as investigações mostraram que o grupo era responsável por comandar, quase com exclusividade, o tráfico internacional de drogas no Estado. O homem foi condenado a 28 anos de reclusão e a defesa alegou constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para julgamento da apelação, interposta há mais de 545 dias, e requereu liminarmente e no mérito que o acusado aguardasse em liberdade o julgamento do recurso. Mas o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, negou o pedido por não haver flagrante ilegalidade que justifique o deferimento da liminar em regime de plantão. Ele destacou ainda que, conforme a jurisprudência do tribunal, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. O ministro pontuou ainda que o pedido de eliminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus e que a análise do caso deve ser feita pela quinta turma sob relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Assim, foi determinada a solicitação de informações ao Tribunal de Origem e a abertura de vista ao Ministério Público Federal para aparecer.